ensina o menino o caminho que deve andar para que quando ele crescer não venha desviar deste caminho a responsabilidade de manter vocês na presença de Deus com a Camille é toda de vocês porque é isso que a Bíblia cobra dos pais não só ela como também dos meninos e que essa família viva e cresça debaixo da palavra do Senhor orientada, protegida e guardada pelo Espírito Santo tá bom? então uma criança não tem pecado e não tem como confessar o pecado Camille você se arrepende de todos os seus pecados de uma vida inteira? então irmãos, não tem como batizar se não houver aqui o arrependimento de pecado Camille você veio num momento pra mim que eu mais precisava a tua vida me trouxe cura a tua vida me trouxe libertação me trouxe alegria não que os seus irmãos não trouxeram isso não mas você me fez superar traumas superar medos e tudo isso graças a Deus a gente precisava de um sinal de Deus de uma cura de Deus pra nossa vida e você foi essa cura, viu filha o papai te ama muito o papai te ama muito mesmo e que Deus te abençoe em toda a sua vida em todos os seus projetos em todos os seus desejos em todos os seus sonhos o papai te ama muito o papai te ama muito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto